Ai, nasceu, a gente nasceu, ai, que delícia, oi, amor da mamãe, ai, minha vida, a gente nasceu, é uma menina, eu sabia Ai, que bênção, que bênção, que bênção, obrigada, Jesus, que delícia, meu amor Ai, que bênção, que bênção, que bênção, obrigada,isty multiplicadinha, meu amor, minha mãe, esquivinha Ai, que delícia, uai, minha princesa, ai, ai, material, uai, minha princesa, uai, aoai, sinajar, uai, minha princesa Ai, Jesus, como foi errado isso, muito obrigada, ai, obrigada, ai, ai, que menina, eu sabia que era uma menina, eu sabia que era uma menina, eu sabia que era uma menina.